Dia um bom dia Que me acorda no verão Chegou em mim Depois se foi Talvez se eu desviar Daquela calmaria que você me pôs Teu sigla só pra destruir Tudo em redor Sabareando desde cedo Desapego só Que mata a sede A fome e sente a sorte Faz de conta que morreu Depois de mim Quero amar Sentir o amor De todo Não te amar E nascer E nascer E nascer A fome e sente-o E nascer E nascer E nascer Que mata a sede Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.